6 e 34, daqui a pouco enxerguemos o Havaí Esses são os candidatos de hoje Super gatinha lá, tá vendo? Que tem mulher, bonita ainda na ponte Sai futuro! Oh não, com essa voz meu, você vai atravessar aí com a perna aberta Onde foi direto? Vamos lá pra tinha, cabrinha isso aí Ah essa aí pelo jeito vai, hein? Vai ou não vai essa aí pelo jeito, olha o jeito que ela entrou Oh, a firmeza, olha a elegância Ah, ela vai, vai Vai tomar, onde vai tomar, quer ver? No playground Dá outra pra ela de costa, pega de costa Vai, isso, vai fundo Ih, cuidado, meu pé na perna Ih, o Bresci aí parece árvore de Natal Ficou com as bolas penduradas Dadá, 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 você vai nadar Dadá, você vai tomar, dadá Cuidado, dadá, aí pega, dói Dói, dói, dói Ah, dadá, dadá O guerreiro, o grande guerreiro A ponte do rio que cai Vai, vai, vai depressa, isso Lindona, grande lindona, olha aí Super gata, desfilando na passarela Da ponte do rio que cai Isso, que é paradinha agora, fica, isso Mais animado, o que guia de excursão Vai, vai, parece bêbada Vai, vai, ô louco, onde foi Ih, desistiu Tá sendo bem graça Já pegou, ô louco, pegou na orelha Mais um candidato Tete, você vai tomar na tata Cuidado Onde inserir? Inserir, protege o diploma Tô louco Ah, tava indo tão bem, né Ele e o cara da escolinha Quitéria Protege a matéria, Quitéria Hum, já vai, olha, 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 pois a mão bateu, olha lá Ai, que velho Cigano Ih, Deus, que isso É, pega o cigarro, agora vai, 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 isso Que isso, meu Olha aí Ô louco Desafiando a apagar o cigarro dele Protege o diploma, protege o diploma Onde foi na boca do cigano, hein Que isso, meu O cara é muito doido Vai tomar no meio Mas Olha, esse que caiu, esse Ah, não, esse não merece cair Esse cara não pode cair mais, não, olha aí Uh, pegou justo na parte que ele tava vendo, olha Brincadeira, olha aí Ô louco, pegou embaixo O cara veio, uh Uh Você devolveu Esse merece ganhar, é sacanagem Esse aí, ó Se ele levantar, não cai mais Olha aí, esse aí estourou o champanhe fora da hora Olha onde foi Ah, sentou Ih, meu Deus Olha aí Mas que que é isso Olha o sapato da fera Do Isaac Carabicheves Vamos lá Solta a orquestra pra ele Vamos lá Mas que 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 é isso? Mas que que é isso? Mas que que é isso? Mas que é o saco do maestro, quer ver? Ai, do crachá do maestro Coitado do maestro Olha aí Pegou, ele pegou Uh, ele fez, olha lá Ele não soltou a maqueta o maestro Ai, de novo Brincadeira, ele caiu a perna dela Ai, maestro Deu sorte, hein, maestro Até agora, beijinho Ô louco, trabalha aqui com a gente, hein Ah, não, é outro Que que é isso? Ô louco Brincadeira Que brincadeira Olha aí Esse é o grande campeão Gilmar Cosmelli